As emoções no futebol, na maioria das vezes, são coisas que ficam marcadas na mira das pessoas para sempre. Na vitória ou na derrota, aquele dia fatídico dificilmente será esquecido pelas pessoas, não importa onde seja. Acompanhar e torcer pelo time através da televisão ou rádio é uma coisa, mas assistir de perto, de dentro do estádio, é outra completamente diferente. A atmosfera é única, já que outras pessoas também estão torcendo pelo time. Como todos esperam a rede balançar para gritar o gol, muitos torcedores já ficam com celulares e câmeras ligadas para registrar o lance. E por isso hoje, você vai conferir os 10 gols incríveis gravados pela torcida. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Assistir uma partida de dentro do estádio é bom. Assistir um jogo com a presença ilustre de Lionel Messi é melhor ainda. Esse argentino tem um talento incrível, e vai ser difícil alguém conseguir quebrar os feitos do Messi nesse esporte. O cara já ganhou 7 prêmios na bola de ouro, e é o maior recordista no mundo. Além de já ter feito 91 gols em um único ano, em 2012. Quando o Messi pega na bola, não só as câmeras e as transmissões oficiais se montam para ele, mas também todos os celulares nas arquibancadas. E durante um jogo na final da Copa do Rei, ele marcou um golaço que até... O Paul Pogba sempre foi um jogador diferenciado por sua qualidade com a bola nos pés. Somando isso com o vigor físico e a sua visão de jogo de dar inveja, ele se tornou um dos melhores meio-campistas da atualidade, e um dos queridinhos da galera gamer no FIFA. A passagem do Pogba pelo Manchester United não está sendo das melhores, mas na época que ele jogava na Juventus, ele era um absurdo. Se liga só nesse gol e na reação da galera nas tribunas. O Robinho foi um jogador mágico no início, mas conseguiu afundar a própria carreira e manchar a sua imagem dentro e fora do cenário futebolístico. Mas o torcedor brasileiro tem boas memórias dele vestindo a camisa verde e amarela. No jogo entre Brasil e Equador, a seleção venceu por 5x0. E o último gol foi com a direita um show à parte do Robinho. As cobrancas de falta podem parecer algo simples, mas tem alguns batedores por aí que não importa nem a distância. Pra eles, qualquer falta é perigo de gol. Se for próximo da minha lua então, aí o goleiro já pode começar a rezar. E o Dimitri Payet é um dos especialistas na cobrança. Ele tem um jeito único de mandar a bola na gaveta. E a galera que assistiu o jogo entre West Ham e Crystal Palace lembra disso até hoje. Se liga só. E falando em cobrança de falta, por ser um lance de perigo, boa parte dos torcedores já pegam o celular para gravar a batida. Principalmente se estiver nos minutos finais de um jogo e, mais ainda, se for na Copa do Mundo. No jogo entre Alemanha e Suécia, foi o Toni Kroos quem garantiu a vitória da seleção alemã com um golaço. E a galera que assistiu o jogo entre Alemanha e Suécia, O Ronaldinho foi um jogador incrível. Se tinha alguém que conseguia levantar a torcida só por pregar na bola, esse alguém era ele. Suas jogadas eram mágicas e ele sempre tinha uma carta na manga para se livrar da marcação e fazer um baita lance. O ingresso do jogo valia a pena quando ele estava em campo. Então, a galera não podia deixar de registrar as jogadas dele. Tanto que, o primeiro gol do R10 com a camisa do Barcelona é ainda mais bonito na visão da torcida. E falando em Barcelona, se o Ronaldinho foi responsável por trazer de volta a hegemonia do clube, depois que ele saiu, outros jogadores ficaram responsáveis por encantar a torcida em campo. E o futebol arte, junto do tic-tac, encantaram o mundo do futebol. Se liga só nesse gol do Suárez, o Messi e o Iniesta dando o show. Isso sim que é gol bonito. Mas, se tem algo que é difícil mesmo, é fazer um gol bonito na casa dos caras e ainda assim, ser aplaudido de pé pela torcida rival. Para isso, concorrer ao prêmio Puskas, parece difícil e quase impossível. Mas, foi o que o De Arrascaeta fez no jogo entre Flamengo e Ceará. Se liga só. O Cristiano Ronaldo é um dos melhores atacantes da história do futebol, se não o melhor. O cara é o maior artilheiro em números de gols oficiais e contando. Se tornou um ídolo em todos os times que passou, e principalmente no Real Madrid. O Clube Merengue tem uma baita rivalidade com o Barcelona. Na temporada 16-17, o Barça venceu o Real de virada por 3x2 em casa. E o Messi, que marcou o último gol do jogo, tirou onda na comemoração, provocando a torcida rival. Mas, a outra vez que os dois times se encontraram, o Real Madrid venceu, e o Cristiano Ronaldo, que marcou o último gol do jogo, ainda se ligou do gesto do argentino na partida passada. Se liga só. Se liga só. Se tem um jogo que entrou para a história do futebol brasileiro, e também para a história do futebol mundial, foi a partida entre Santos e Flamengo em 2011. Quem assistiu aquele jogo, sabe bem do que eu estou falando. De um lado, Ronaldinho Gaúcho. Do outro, Neymar Jr. Dois craques que cantaram o mundo com o futebol arte. Nesse duelo, não faltou gol bonito e jogadas mágicas. O Ronaldinho saiu com a vitória. Mas foi o Neymar que encantou o mundo, marcando um golaço de placa que ganhou um prêmio Puskas. Na transmissão oficial, o gol foi bonito. Mas a visão da torcida fica ainda mais legal. E aí, meus amigos, ir ao estádio é sempre diferente. Na maioria das vezes, divertido. Por mais que existam alguns otários que marcham o esporte e o clube que torcem, sempre teremos aqueles que entendem que o futebol não é só um jogo e preferem registrar os lances no celular para lembrar do dia e do momento. Mas pra você, qual foi o gol mais bonito de todos na visão da torcida? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.